Nós estamos reivindicando a quebra do veto que a presidente Dilma fez com relação ao artigo 30 da MP610 que realmente visava dar garantias à profissão do taxista. E o presidente do Senado se colocou à disposição nossa e vão tentar um acordo com a presidente Dilma no sentido de fazer uma nova MP para dar essas garantias aos taxistas. Caso isso não seja feito, há um compromisso do presidente do Senado e de vários senadores de ir para a quebra do veto em favor da nossa categoria. O governo, digamos assim, sentou com os senadores, sentou conosco para produzir o texto. Então o texto agora é feito a quatro mãos, é um texto dos taxistas, dos deputados, dos senadores e também do governo. Para não dar nenhuma interpretação de que nós estaríamos ferindo um princípio básico constitucional de que esse serviço é municipal e nós estaríamos atropelando a legislação municipal e a gestão municipal. Se Deus quiser vai dar certo, mas não vamos colocar hoje não que a gente é capaz de fechar um acordo. Porque é muito melhor um acordo, isso é bom para todos os taxistas do Brasil, é muito melhor um acordo do que ajuizar o tema e ficar sem solução. Então eu acredito que a semana que vem vai estar resolvido o problema dos taxistas. Isso aí vai ser colocado na medida provisória 615, o novo texto vai ser incorporado na medida provisória 615 que vai ser votado na semana que vem.